Eu lembro que o Divaldo Franco comentou que não era época de carnaval, era fora de época, e ele foi levado para auxiliar uma caravana de auxílio ou para aprendizado mesmo. A Joana de Ângeles, os seus mentores, o levaram para uma região e ele estava em desdobramento. Então ele descreve que era uma zona umbralina, porque lá era carnaval o ano inteiro, e aqueles carros alegóricos com figuras totalmente sexuais, exaltando só o sexo promíscuo, drogas, e tudo que exalta só os sentidos da carne, os sentidos mais primitivos. E ele falou, olha, aqui eu estou vendo... Ele se chocou, podemos dizer isso, que ele estava vendo ali as pessoas da alta sociedade em desdobramento indo para lá. Então assim, ele foi em desdobramento para auxílio e aprendizado, mas tinham outros que aproveitavam esse desdobramento do sono físico para ir lá na mente dele se divertir. Então eu fico imaginando, se a gente tem esse poder de escolha e ao desencarnar, será que a gente vai buscar ajudar? Será que a gente vai buscar se restabelecer? Ou o que nos traz alegria? Será que a gente coloca como alegria essas questões que exaltam só a matéria? Então automaticamente a gente desencarnou onde a gente gostaria de estar. Será que o nosso íntimo não vai levar para onde a gente tem o desejo? Então eu penso que é mais ou menos nesse sentido, né? Aquele que viveu bem, ele vai para um local bom, assim como ele vivia, né? O que você está falando? Quando eu falei de um brau, de André Luiz, é um brau que todo mundo teme. Que André Luiz foi jogado na lama, comendo, comia mato, bebia água do lodo, era, chamavam de... De suicida, né? De suicida, né? E ele ficou nesse sofrimento como que tivesse perdido. Esse umbral que eu digo que a gente vai... Não vamos mais. Uma visão particular minha. Não estou dizendo que não é uma visão, nem é opinião, porque eu não tenho opinião com relação a isso, sim uma visão particular minha. Agora, isso que você está falando, são... Pode-se dizer que é umbral, mas eu costumo dizer que é uma idioplastia, ou seja, um agrupamento de memórias, por exemplo. Isso existe, porque umbral, pela... Pelas escritas, né? Umbral... Nosso lar é umbral. É uma zona umbralina. Por que o que eles querem? Porque eles estão querendo... Perdão. Eles estão querendo diferenciar, assim, aquela... Digamos assim, aquele local onde a vibração é positiva, é construtiva, né? Como o nosso lar, por exemplo, ele estava numa zona umbralina, mas ele tinha os muros que representavam a separação do ambiente à volta, né? Da colônia em si. Então, ali, ele deixou de ser uma colônia umbralina, é uma colônia de recuperação, né? O que você comentou, isso existe e sempre vai existir aonde houver o mundo de prova e expiações, e até o mundo de transição e regeneração, porque nós vamos aonde nos afinizamos. nas guerras, por exemplo, já foi dito sobre isso, de ter uma literatura sobre isso, que você continua lutando na espiritualidade, matando, morrendo, você acorda lá, vê o cara e fica criando em trincheiras. Tanto é que é o exemplo do livro Coração do Mundo, Pátria e Evangelho, né? Brasil, Pátria e Evangelho, Coração do Mundo, que ele diz o seguinte, que o Humberto de Campos conta e Ismael, São Luís, né? Que era o líder espiritual da França, pediu para Ismael falar com Jesus para que um grupo de espíritos que estavam em revolta por causa da revolução francesa, fosse para o Brasil, porque a psicossifera estava muito pesada e Kardec estava para chegar. E estava muito pesado o ambiente. Aí o que aconteceu? Eles continuavam lá se matando, iriam tirando lá, vinha para cá e matava e morria e tal, entendeu? E aí continuava esse ódio, né? Buscando o cara que matou minha família, o cara que me matou, e isso continuava no mundo de pirouça a luta, a sua briga, e com a mesma composição mental daqui, com as fronteiras, com as roupas, isso continua assim, isso é uma ideoplastia, é uma ideia fixa que você fica. É isso que nos prejudica o nosso processo evolutivo. Isso, sim, isso, posso dizer que é um brau? Pode ser que é um brau, só que é um brau que eu escolhi. Não é que me jogaram. No caso de André Luiz, que assusta o pessoal, o pessoal vem e me procura, é esse medo de ser jogado ali. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec. E aí